Música São Paulo, leão, lá do parque Vermelho e verde já é tradição Vem, traz a tua bandeira Que a festa hoje é de integração É quase um centenário De luta e dedicação Não importa a camiseta Todos nessa hora sejamos irmãos Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração São Paulo, em tua jornada brilhante Na terra de Itamandaré O povo feliz nesse instante Brindar contigo é o que ele mais quer Tua torcida se inflama Exalta a fama por onde ela for Neste teu aniversário Neste teu aniversário Quer mostrar a todos Teu grande valor Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração Leão no parque, glória e paixão Leão no parque, glória e paixão Leão no parque, glória e paixão Leão no parque, glória e paixão